Vamos ver o que alguns artistas fizeram para mudar o sorriso. Vamos começar com o cantor Belo, que está bem diferente do começo de carreira. Mostra a foto do Belo. Olha, repare nessa foto, à esquerda, o Belo e os dentes tortos. Ele tinha os dentes bem tortinhos, né? Bem tortos. Provavelmente foi feita uma ortodontia, que hoje nós temos os aparelhos invisíveis, né? As placas invisíveis para fazer a correção do alinhamento dos dentes. Mas não dói como antes? O que mudou no aparelho ortodôntico? Então, hoje, essa parte de alinhamento, nós fazemos com alinhadores invisíveis. Tá. Então, é feito um planejamento no computador. Não chega a ser mais rápido. Depende do caso, mas nós conseguimos fazer sem aqueles brackets. Simplesmente com placas que o paciente, o software faz o tratamento, planeja. Deixa eu ver a foto do Belo de novo. Bota o Belo aí na tela. Enche a tela aí com ele, que eu quero mostrar uma coisa. Aqui, tá tudo torto, um de cada tamanho. E lá, deixa eu chegar bem perto. Com licença, gente. Deixa eu chegar bem perto aqui. Nossa, ficou bem bonito, né? Mas você acha, como cirurgião dentista, que o Belo só alinhou os dentes com o aparelho ortodôntico ou ele mexeu mais? Provavelmente, ele alinhou e fez lentes de contato depois. Pra ficar branquinho, pra ficar tudo bonito e alinhado. E pode ser também que tenha sido feita uma gengivectomia, uma gengivoplastia, pra acertar a zênite dos dentes. As o quê? A parte de cima da gengiva. Ah, porque era irregular. É, ela é bem irregular e provavelmente pode... A gengiva um pouco pra baixo, um pouco pra cima, repare aí. E aí, se regularizou através dessa cirurgia. Então, um sorriso harmônico. Vamos pro próximo, então, que é o Carlinhos Maia. Antes, ele tinha dentinho e agora tá com dentão. Né? Esse provavelmente... Dentão bonito, brancão. Foram feitas facetas, laminados. O que que é uma faceta? É a lente de contato. É a mesma coisa? É a faceta e lente. A faceta tem várias denominações. Mas escuta, doutor, aqui nessa foto à esquerda, o Carlinhos tá com o dente pequenininho e lá os dentes estão maiores. E cabe na boca? Como é que é isso? Cabe, porque é feito um preparo nesse dente antes pra poder receber a nova lente de contato. Então, a gente sempre tem que preparar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim. Então, se a gente... Mas ele teria espaço na boca, a pessoa tem pra ter dentes maiores. É que, às vezes, os dentes nascem menores, é isso? Nascem menores. De menor tamanho. Mas a gente consegue melhorar a estética com planejamento. Nossa, melhorou muito no caso do Carlinhos. Vamos à próxima, que é um jogador muito querido, que hoje tá lá na Arábia também, né? Tá todo mundo na Arábia. É, Cristiano Ronaldo. É o quê, hein, filho? Nossa Senhora. Olha como o dente faz diferença. Eu não olharia pra esse cara da esquerda e agora já pra aquele lá, né? Bonito, um sorrisão, assim, de príncipe. Olha só que diferença, hein? Aí ele já tá de aparelho, mas aqueles aparelhos antigos, né? É, aparelho, usou ortodontia e depois lentes de contato. Agora aqui ele tinha, parece que faltava até um dente na boca, porque eram dentes muito separados. Tem solução pra dentes que são muito separados? Você já me fala, tá bom? Porque ele pôs o aparelho ortodôntico, mas olha lá, tá vendo? Ou ele tirou um dente, porque tem um buraco lá, ou são dentes muito separados, que às vezes também não ajudam no sorriso. Hoje você tá sabendo o que você pode fazer pra ficar com o sorriso perfeito e bonito. Mas a gente tem que lembrar que acima de tudo isso tá a saúde bucal, né? Que é a saúde bucal, buscar saúde bucal. Agora vamos a mais uma foto e as explicações. Antes, doutor, eu deixei uma pergunta aí no ar, né? Como se resolve o problema de dentes separados? Normalmente com o aparelho e às vezes... Ah, com o aparelho ele volta? O aparelho é muito grande e a gente tem que... Ó, o caso do dentinho, ó lá. Dentinho, ex-jogador de futebol, você tá vendo que ele tinha os dentes muito separados. E às vezes você fala suviando, porque o som passa pelo buraquinho, não é? Não sei se bem é essa a explicação. É, a gente chama diastema... Esse espaço a gente chama de diastema. É. E provavelmente no caso dele aqui... Atrapalha na fala. Foi feita uma ortodontia e feito também lentes de contato. Porque os dentes estão também mais alinhados. Mais alinhados. E perfeitos. Agora, o que eu queria mostrar é a diferença que dá. Você quer ver a Glória Pires? Mostra a Glória aí. A Glória Pires tinha... Aparecia muito a gengiva quando ela sorria. E os dentes também eram bem pequenininhos e separados. Não era bacana. Olha a diferença que dá no sorriso os dentes perfeitos. E ela fez alguma coisa na gengiva, porque a gengiva se escondeu lá. Provavelmente foi feita uma gengivoplastia. O que é isso? Que é uma cirurgia plástica na gengiva. Eu trouxe até um modelinho que nós fazemos a remoção, às vezes, de um pedaço do tecido ósseo para a gengiva acompanhar aquela zênite. A zênite é a parte do arco da gengiva. Então, a gente dá uma harmonização, uma cirurgia bem rápida, simples. Só que aí nós temos que aguardar o tempo da cicatrização da gengiva para posteriormente fazer as lentes de contato para o paciente. Mas dá para ser feito. Tanto é que... E aqui, no caso dela, provavelmente foi feito isso. Uma das coisas, né? Que ela teve que fazer mais coisas. E lente de contato também. Lente de contato. Aí, os dentes que eram pequenos, né? Voltaram ao tamanho normal. Inclusive, ela também tinha essa separação. É, porque é sorriso gengival. E nós conseguimos também resolver o problema de sorriso gengival com a toxina botulínica. Ah, é? Com dois pontinhos aqui, a gente desce um pouquinho o lábio do paciente para não aparecer... A gengiva. A gengiva. Quer dizer que evita uma cirurgia. Que coisa maravilhosa a toxina botulínica. Agora, pais que têm dentes assim, vão ter filhos? Podem ter filhos também com o mesmo problema? Podem. E isso pode ser corrigido já na infância de uma maneira mais fácil? Não. A gente tem que aguardar o crescimento para poder fazer os procedimentos estéticos. Agora, quer ver o Gustavo Lima? Que diferença mostra. Gustavo Lima aí na tela. Eu acho que é ele depois. É ele mesmo. O que é isso, Brasil? Olha, o que ele fez, doutor? Olha, provavelmente nesse caso aí, parece que ele fez um clareamento dental. Um clareamento e mais algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas. Porque tinha uns dentinhos meio feitos, eu tinha aqui no fundo, ó. Tá vendo? Agora já tá mais bonito. O clareamento é a coisa mais fácil que tem, pelo que você falou? É a coisa mais fácil. E eu começo sempre com o clareamento. E sempre clareia? Sempre. A não ser que o paciente tenha tomado antibiótico na fase do crescimento dental. Ah. Da erupção dos dentes. Muito antibiótico, escurece, aí é difícil clarear. Aí nós temos que partir para as lentes de contato. O que que escurece os dentes? É, o que escurece é antibiótico mesmo. Não, mas café vai deixar essa pessoa tomar todo dia. Refrigerante à base de cola, refrigerante escuro, fumar, isso tudo prejudica o esmalte dos dentes. Tudo que for corante escurece os dentes, mas feito o clareamento uma vez, nunca mais o dente da pessoa vai voltar ao que era antes. Tá. Com o corante, ele pode voltar um pouquinho, mas a gente com uma noite de uso de clareamento doméstico, volta ao... Ah, existe clareamento doméstico também? Sim, também, os dois. Vamos ao próximo, é o jogador, agora no São Paulo, de volta, Lucas Lima. Ah, no Santos, é verdade, tô louca. É, mostra aí, ó. Bom, o jogador também ganha muito, dá pra arrumar o sorriso, mas ali, é, acho que ele engordou um pouquinho, né? Também. Foi harmonização? Como você é fofoqueiro, não? Eu vou te colocar junto com o Leão, viu, o Gabriel? Olha, já sabe que o homem fez harmonização. É mesmo. Ah, foi quando ele tava no Palmeiras, ganhava mais, é isso? No Santos tá meio assim, já aproveitou fazer tudo? Ele disse, olha, Lucas, agora eu vou falar a verdade, nosso diretor aqui é palmeirense, disse que você foi pro Santos e você vai voltar a ser desse jeito da esquerda, que aquilo lá foi tudo que você tava no Palmeiras, eu corrigi os dentes, fez harmonização, eu não tenho que ver nada com isso e vou dar nome aos bois, Gabriel Lima. Doutor, o que que foi feito ali, além da harmonização? Provavelmente, lentes de contato dental, porque o dente dele aumentou de tamanho, olha. Ah, e pode aumentar com a lente? A gente aumenta, fecha diastema com a lente de contato. Fecha o buraquinho. Fecha o buraquinho. Fecha o buraquinho com a lente, a lente faz tudo, gente. É um show. E vamos ver a próxima, que é a Malice Cirrus, né? É, e ela começou a trabalhar muito menininha, eu achei ela o máximo. E olha aqui como era, mais ou menos o caso da Glória, né? É, provavelmente foi feito também um alinhamento dental. Olha que diferença, gente. E clareamento nos dentes. Show, adorei esse cabelo aí, viu? Será que eu ficaria bem com o cabelo curto assim, meio louco? Gostei. Vamos falar, o que que é, enlouqueceu, Cláudia? Mas tá bonita lá naquela foto ela. Qual a sua, então, orientação pra quem tá aí em casa e não tá feliz com o sorriso que tem? É só procurar um bom profissional cirurgião dentista. É só isso, né? É simples. É feito o planejamento correto. Ah, vamos fazer isso, isso e isso, pra chegar num resultado final e a pessoa ficar feliz com o resultado. Isso que é mais importante. Porque aumenta a autoestima. Você vê isso todos os dias no consultório, né, doutora Onia? Melhora o seu astral e melhorando a sua autoestima, melhorando o seu astral, a vida melhora, né? O relacionamento melhora, porque isso traz segurança. Às vezes você tem vontade de sorrir, fica assim, meio com vergonha de sorrir. Pra quê? Nos dias de hoje, tudo tem planejamento pra ser feito. É o sorriso, é o nosso cartão de visitas. E ele faz tudo. E lá no Instagram dele, arroba... dr__aoniovieira Tem várias matérias mostrando a respeito. Muito obrigada por ter vindo. Gratidão, Claudete.